O mercado da bola Cruzeiro não para e Pedrinho BH em reportagem exclusiva para o jornalista Guilherme Macedo confirmou que o Cruzeiro fará quatro contratações para essa janela de 2024. Essa janela de julho, que abre entre julho e setembro, o Cruzeiro pretende fazer quatro contratações. Segundo o Pedrinho BH, ele já tem ideia das posições também. É importante relembrar que em sua primeira entrevista como novo dono do Cruzeiro, Pedrinho BH fez questão de frisar que contrata o jogador que o torcedor quiser. Vai depender do aumento de sócios e tudo, toda a movimentação da torcida. Vamos relembrar esse momento? E eu conto com o torcedor, né? Nós temos que dobrar só o torcedor para a gente fazer esses aportes e contratar o jogador que a torcida quer. Não, contrata qualquer um que ele quiser. Agora eles têm que ajudar a pagar. E eu acho que vai pagar, vai ajudar. E eu sou um torcedor, né? Hoje eu tentei que adaptar na nova função, né? Mas então eu sempre falarei como torcedor. E na reportagem exclusiva para o Gabriel Macedo do GE, o Pedrinho falou quais posições ele quer contratar e quantos jogadores. Na avaliação do empresário, o Cruzeiro precisa de mais lideranças, técnicas e de vestiário. Pedro considera importante, por exemplo, a busca por um centroavante. Aí vai o Pedrinho e o Alexandre Matos, já entraram em contato com o Gabigol, já consultaram a situação do jogador, porque o Cruzeiro está em busca, sim, de um centroavante. A questão física de Dineno e Rafa Silva preocupam, sim, os novos gestores do Cruzeiro. O Dineno, porque ainda não está no seu ápice físico para poder estar atuando em uma temporada tão longa. E isso tem preocupado os novos diretores do Cruzeiro. Rafa Silva tem um histórico de lesões muito grande. E isso preocupando o Pedrinho BH e o Pedrinho já em busca de um centroavante. A contratação de um centroavante para o Cruzeiro hoje, na visão do Pedrinho, é essencial. E na sua visão, o que você acha? A preocupação com a condição física de Dineno, que passará um trabalho de fortalecimento muscular. Então, o Dineno fará mais ou menos aquilo que foi feito com o Gabriel Verón. E ele ficará longe algum tempo dos gramados. E essa preocupação que o Pedrinho tem para a sequência da temporada. Então, o Pedrinho enxergando muito bem a deficiência do clube. Fazer isso para melhorar o nível do jogador, ter mais gente, mais qualificado, para dar uma melhora no time. E nada de trazer técnico, isso não está na nossa conversa. Nós estamos a dar a oportunidade para o Seabo trabalhar e ter condição de trabalhar. E vendo a vitória muito boa, vamos esperar que dê tudo certo. Além dessas duas posições, o Pedrinho tem o diagnóstico inicial que aponta a necessidade de buscar um zagueiro e um meio campista. Hoje, o nosso zagueiro substituto é o Neres, que não está nas graças do torcedor cruzeirense. A torcida do Cruzeiro não aceita muito bem o Neres e o Cruzeiro deve contratar um novo zagueiro. O novo zagueiro do Cruzeiro, a gente já tem mais ou menos algumas ideias. Mas vamos ver o que o novo diretor do Cruzeiro, Alexandre Matos, vai buscar. Eu iria de Vina, mas vamos ver o que o Alexandre Matos vai buscar mais para frente. Pedrinho BH também não descarta a possibilidade de contratar um goleiro, devido aos goleiros que o Cruzeiro tem hoje serem muito jovens. Pedrinho também busca por experiência de vestiário. Foi a frase que o Pedrinho usou para poder definir aqueles jogadores mais cascudos, que tem ali o culhão e a responsabilidade em momentos mais complicados, que chamam a responsabilidade. É esse tipo de jogador que o Pedrinho quer buscar. E alguns nomes que já foram especulados se encaixam bem nas características desses jogadores. A gente continua aí, observando, analisando, mas o Pedrinho, na sua última entrevista, disse uma coisa que deixa o torcedor muito animado. O Pedrinho disse que, eu vou até colocar aí no vídeo para vocês, ele contrata o jogador que a torcida quiser. Vai depender muito do torcedor, aderir o sócio-torcedor e fazer tudo aquilo que o clube precisa para poder arrecadar. Então vamos lá, torcedor. Seja sócio-torcedor do Cruzeiro e ajude o Pedrinho BH a fazer grandes contratações para essa nova janela. E vamos lá, hein? Quem será os quatro reforços do Pedrinho BH? A gente pode trazer alguns aí. Eu, de zagueiro, já disse aqui, já trouxe aqui que uma possibilidade seria o zagueiro Mina, né? Que é um cara muito bom e diferenciado para mim como zagueiro. Acho que para atacante um Gabigol, algo do tipo, seria bom. Tem também o Deivinho. Eu não iria de Deivinho, mas tem muita gente que gosta, né? E tem outras possibilidades aí para o meio campo. Talvez um Benedetto, quem sabe? São possibilidades, galera. O Benedetto tem contrato com o Boca, mas ele não é titular lá. E provavelmente deve estar sim buscando um clube. E o torcedor do Cruzeiro gosta muito de Benedetto. Benedetto, Mina, Gabigol. São nomes mais ou menos do perfil que o Pedrinho quer. Não estou confirmando o que serão esses nomes, mas são nomes bem semelhantes às características que o Pedrinho quer. Mas comenta aqui embaixo quais quatro reforços você traria para o Cruzeiro hoje, mais ou menos com esse perfil que o Pedrinho BH trouxe aí. Não esquece de deixar o like para o Vini, se inscrever no canal e ajudar a gente a bater nossa meta em 10 mil inscritos. Estamos chegando, conto com a ajuda de vocês. Tamo junto, até a próxima. Valeu!